Fala aí galera, você que como nós, somos loucos por drywall. Pessoal, eu estou aqui com o Alexandre. O Alexandre fez o curso na La Roque Revestimentos há quanto tempo, tu lembra Alexandre? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, né? Um ano e meio ele fez o curso lá na La Roque Revestimentos, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, pessoal. Por quê? Porque o Alexandre, ele estava comentando ali comigo uma história engraçada que a mãe dele falou pra ele, né? E eu queria que ele repetisse aqui essa história pra você. É o que as pessoas me perguntam, inclusive dentro de casa eu ouvi isso. Pagar o valor que você pagou no curso, vale a pena se você não trabalha com isso, se você não vive disso? Hoje eu trabalho na área de rádio, sou radialista, não vivo do drywall. Peguei uma primeira obra agora, que o professor está aqui pra me dar essa força, uma obra grande, boa. Deixa eu só filmar aqui assim em volta aqui, Alexandre. Tá? Peguei essa molezinha aí pra gente fazer junto agora. E o seguinte, vale muito a pena, galera. Eu tenho dentro de casa armário, tenho paredes, tenho tudo dentro da minha casa, que só de mão de obra eu economizei quase 10 mil reais por um curso que eu paguei um décimo disso pra fazer, menos até. Menos, menos. Menos do que isso. E hoje em dia eu não dependo de ninguém pra mais nada dentro da minha casa. Se tiver que levantar uma parede, tô fazendo agora, vou começar o curso de portas de embutir pra fazer o meu armário dentro de casa. Que é outro curso, né? Ao invés de pagar mil reais em cada uma, eu vou fazer as duas com um terço, um décimo desse custo. Pô, legal. Então, cara, vale muito a pena. Se você é igual, gente, é louco por drywall, vale muito a pena o curso. E recomendo o professor LaRoy, que é um cara 100% idôneo, vale muito a pena. Estamos juntos aí, professor. Pessoal, só pra finalizar, né? E tem muita gente que me critica, Alexandre, falando assim, que quando eu formo mão de obra, eu tô formando concorrentes. A pessoa fala assim, ah, você tá formando concorrente. Eu vi muitos amigos, muitos amigos mesmo me criticarem aí, né? E eu respeito a crítica deles, não tô falando mal deles não, até porque são amigos, eu não quero problema com amigos. Então, pessoal, mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, por que que eu gosto de ensinar, pessoal? Porque cada um tem uma missão de vida, tá? Eu estudei minha vida inteira pra ser professor, tá? Eu sou professor de história, professor de teologia, sou pastor, né? Então, nasci pra ensinar. Então, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de ouvir depoimentos como esse aqui do Alexandre. E quem fala que eu arrumo concorrente, pessoal, se enganou, sabe por quê? Aqui, ó, tá aqui o material aqui, ó. Parte aqui do material tem massa pra cá, tem os perfis. Então, essas paredes aqui, pessoal, vai ser tudo revestida, né? Com uma placa e gesso cola, não é gesso cola? Placa e gesso cola vai ser tudo revestido com gesso cola, tá? Vocês podem ver, o espaço é muito grande. 150 metros quadrados. 150 metros quadrados. Então, tem mais de 100 metros quadrados de parede aqui, tranquilamente. O Alexandre ainda vai fazer mais umas 6 paredes aqui dentro, que vai virar um escritório aqui, né? Um escritório. Então, mais uns 100 metros quadrados de parede, fora 150 metros quadrados de forro, que a gente vai fazer aqui, tá? E o Alexandre me chamou aqui pra me dar um pedacinho aqui desse bolo aqui. Então, eu só vou comer um pedacinho desse bolo aqui, sabe por quê? Porque lá atrás eu ministrei um curso com o Alexandre. O Alexandre viu a seriedade, viu a responsabilidade, viu que é uma coisa séria. Pô, e quem ele pensou primeiro? Ele deve conhecer várias pessoas, porque ele poderia chamar pra fazer uma parceria com ele aqui. Mas ele pensou em mim. Então, eu não formo concorrentes. Quem acha que eu formo concorrente, eu não formo concorrente. Eu formo parceiro e formo amigos, tá pessoal? Obrigado aí. Um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço. Um abraço. Obrigado.